Saio de casa procurando por você Aonde é que está? Será que vou te ver? Cê me liga, sou difícil e não atendo Mesmo querendo, eu não tenho sentimento Então para, na pose que o jogo vai começar Não vou te enrolar, até o sol raiar Escuta o que eu tenho pra falar Se for pra me enganar, vai nem começar Saio de casa procurando por você Aonde é que está? Será que vou te ver? Cê me liga, sou difícil e não atendo Mesmo querendo, eu não tenho sentimento Então para, na pose que o jogo vai começar Eu vou te enrolar, até o sol raiar Escuta o que eu tenho pra falar Se for pra me enganar Para, na pose que o jogo vai começar Eu vou te enrolar, até o sol raiar Escuta o que eu tenho pra falar Se for pra me enganar Melhor nem começar Se for pra me enganar Eu vou te enrolar, porque eu tenho pra falar Legenda Adriana Zanotto